Salve, salve, tropa! Cara, é o seguinte, o Ali, tá ligado? O MC Ali, você conhece já há muito tempo, né? Ele tá enfrentando um problema na sua carreira, tá? Ele foi enganado mais uma vez. O que aconteceu? Ele vendeu a data de um show, né? Vendeu a data de um show para um contratante, pelo valor de 13 mil reais. O contratante vendeu pelo valor do dobro. Claro que existe a questão do livre mercado. Mas existe também a situação que, tipo assim, por exemplo, Ah, eu vou te passar essa data aqui, com esse valor, porque eu tô realmente precisando e tal. Só que o Ali não entendeu legal esse negócio do cara superfaturar, entendeu? Ou, sei lá, aumentava a comissão ali. Porque, na verdade, o cara ganhou mais do que o artista, né? Essa foi a indignação do Ali. Tipo assim, eu acredito no livre mercado, tá ligado? Eu acredito no livre mercado. Mas a partir do momento que, tipo assim, o moleque fez Ah, vou vender uma data aqui precinho para tu conseguir vender para nós, entendeu? A partir desse momento que o cara fez isso, cara, tem que agir da maneira correta, né? Porque, tipo, se o cara colocou um precinho para fazer na amizade ali, enfim. Então, tipo, tem que ter essa empatia, né? Esse discernimento de saber diferenciar. Mas existe o livre mercado também. Mas é aquela coisa, o combinado não sai caro. Eu acho que as coisas poderiam ser mais ali bem administrada, combinada, entendeu? Mas, enfim, vou colocar o Ali falando aqui para você pegar a visão e a transparência. Olha aí, família, o número do indivíduo aí, ó. Tomem cuidado, entendeu? Caiu no golpe aí, certo, rapaziada? Tentando ligar, não me atende. Essa ideia vem do quê? Ele, depois que eles pusem as caminhadas aqui, que eu fui roubado, lá pelo pessoal, lá. Depois que eles pusem as caminhadas que eu passei lá na minha carreira lá do Ali, vários parceiros, né, o Adão Sala falou, Ali, bora fechar uns bailes, mano. Ajudar você aí, vamos te ajudar. Como estava em cima, eu passei para ele num precinho, tá ligado? Preciei especial, né, rapaziada? Só que o cara não contente, se aproveitou disso e tem muito disso, né, mano, no mundo das vendas, no mundo do funk, né, mano? Pegou o precinho que eu passei para ele, vendeu os shows, só que eu já estava imaginando que poderia ter tramonha, né, mano? Nessa, eu cheguei lá na cidade, o mano passou um valor para nós e estava vendendo a outro valor, ou seja, outro valor acima e estava passando outro valor abaixo para nós, ou seja, ganhando em cima de nós. Ele ia ganhar bem mais do que nós, mano, vocês saem de casa só vendendo show, bagulho louco, né? O papo está dado, viu os vendedores que fazem isso aí? Vamos parar de fazer essa caminhada aí, que comigo mesmo não vai existir mais, não posso salvar o mundo, estou aqui para, né, mano, para sair para os meus irmãos aí que estão vindo agora, os que já estão onde uns dias também, bora tomar cuidado com esses vendedores aí, rapaziada, que quer ganhar em cima de nós, certo, mano? Não contente com o justo ali, que é 10%, né, mano, da venda, ou o que seja, ou ali, uma ideia trocada ali, vou ganhar um pouquinho a mais em cima dessa venda, está tranquilo? Vendi show a tanto, estou pegando um pouquinho a mais aqui, aí é uma ideia trocada, só que é o seguinte, o cara não passou nada para mim, chegando na cidade, os contratantes, os donos da casa já passaram para mim, olha, o show foi vendido a tanto. Família, no resumo, só para vocês entenderem, o mano vendeu o show num preço e passou para nós nenhum outro, certo? Isso é uma ideia trocada, olha, eu estou precisando, está tranquilo, é isso mesmo? Só que é o seguinte, o cara fez tudo isso aí por debaixo dos panos e se aproveitou da minha situação, que eu estava precisando, né, mano, fechar uns showzinhos, umas paradinhas, e se aproveitou da minha situação e fez como já estava acontecendo, pilantriou, entendeu, mano, que isso é pilantra, isso é tudo de pilantra, vendedor que ganha em cima do MC é pilantra, para mim é pilantra e está ligado, tio, papo está dado, que é vários aí no mundo do funk, está ligado, vamos tomar cuidado, meus rapaziados, os caras que querem ganhar em cima de nós aí, logo nós, cara, isso é louco, pobre louco aí na maior luta, passamos por tudo isso, cara, ainda se aproveita de tudo que eu passei para fazer o mesmo, cara, feião, vou deixar o número dele aí, a foto que ele usa de perfil, vamos tomar cuidado, rapaziada, não posso salvar o mundo, tá ligado, mas estou aqui para passar o papo para os meus irmãos do funk, meus irmãos do funk aí, tá ligado, mano, tá de uns dias que está vindo agora, vamos tomar cuidado, rapaziada, para não ficar caindo em golpe, tá ligado, isso aí não é legal não, fica ganhando em cima dos outros, cara, lá deitadão, lá sem fazer nada, tio, comigo não vai mais acontecer e não está para revolucionar, valeu, vamos brincar essas caminhadinhas tudo, comigo mesmo, tá ligado, não vai mais acontecer, estou dando papá que não aconteça com vocês também, certo, meus irmãos, vamos que vamos, boa tarde para nós, Deus abençoe, vamos de marcha, certo, para cima, família, resolveu os B.A. Então mesmo, minha cota é montar meu timinho de venda, montar minha empresinha, como eu já estou, né, mano, como eu já estava querendo fazer, como, né, mano, como eu sempre quis fazer, tá ligado, tá ligado, mano, da mesma forma que esses caras aí têm contato, da mesma forma que esses caras aí, sabem vender show, nós também sabemos, entendeu, mano, e eu, tá ligado, por eu ser MC e ficar desenrolando os bagulhos direto, não é legal, então, tá ligado, arrumar uns trutos para botar para vender show, uns trutos honestos, entendeu, mano, ó, 10% não está legal, vamos aumentar a porcentagem, então joga para 15%, 20%, que não é papo real, nós sabemos de onde nós veio, entendeu, mano, show dali barato, os caras como, querendo ganhar em cima, mó feião as caminhadas dessa, entendeu, quem que é? Agora esse vídeo aqui é para você, vendedor que já ganhou em cima dos MC, para mim, ó, não para não, mas Deus abençoe quem sou eu para te julgar, certo, espero que você passe a pensar diferente e passe a fazer diferente, certo, meu truta? E vamos que vamos, que com nós mesmo essas caminhadinhas, ó, não vai mais acontecer, entendeu, já passei por tudo isso aí, agora fica, não tem como, entendeu, mano, não tem como, entendeu, então tá ligado, vai em cima do que é, fazer o possível para isso aí, não acontecer mais com nós, estamos aqui dando papo, não acontecer mais com você também, que é do ramo, certo, meus parceiros, vamos que vamos, Deus abençoe, uma boa tarde para nós, e vamos de marcha, tá aí o contato, tá aí o número aí, vamos tomar cuidado, entendeu, do truta aí, só que papo reto, além desse truta tem um monte, eu tô ligado, tem um monte de vendedor, ó, que ganha em cima, entendeu, eu sei, eu te conheço, entendeu, mas vamos que vamos, minha família, Deus abençoe, tá ligado, que a nossa tá guardada aí, mano, Deus, Deus tem em dobro para nós, tudo que tiraram, Deus, por que, né, não faz isso com ninguém, mano, não tira nada de ninguém, não se aproveita de ninguém, não pega nada do que é nosso de ninguém, por que vai ficar fazendo isso com nós? Não, pelo menos comigo não vai mais acontecer, não, tô dando papo aí, espero que, né, mano, se acontece que isso com você também já aconteceu, espero que não aconteça mais, esse papo tá dado, a gente vai seguir um protocolo, certo, mano, vai tá pra revolucionar, é a revolução, certo, vamos que vamos, tá ligado, Deus tem em dobro para nós, tudo que tiraram, tá ligado, o que o diabo tira, Deus dá em dobro, certo, rapaziada, e já tá dando, porque nós comemos iluminado, várias caminhadinhas aí, pô, o melhor está por vir, entendeu, gratidão, minha família do Paraná, tô voltando, já tô vendo aí, pra voltar, tudo certinho, tudo bonitinho, justo, preto no branco, certo, meus parceiros, logo amanhã a gente tá de volta aí, rodando o Brasil aí, tá ligado, o verdadeiro espetáculo tá aqui, tá bom? Só pra vocês entenderem, passei naquele precinho, pro mano, que já tava em cima, já tava na semana, eu acho, falei, mano, queima aí por esse preço aí, tá ligado, mano, que é o seguinte, ele ia fechar uns quatro shows aí, tá ligado, 3k, eu passei no preço, eu passei pra ele no preço que é em São Paulo, tá ligado, e como é Paraná, interior, que é longe, é um pouquinho mais caro, tá ligado, do show, tá ligado, família, é normal mesmo, lá o show lá, é o preço que ele vendeu, tá ligado, só pra você entender, o preço que ele vendeu, é o preço certo, passei pra ele no preço abaixo, ele se aproveitou e deu em cima, ó, pra você entender a malandragem do mano, aí tá aqui mandando mensagem agora, atende aí, atende aí, apaga aí, apaga aí, apaga aí não, fi, sabe qual que é a fita? Tudo que acontecer comigo aqui, eu vou expor, então veja bem, o próximo que vem roubar aí, aí, mano, que tá fácil roubar aqui agora, tá sentindo fraqueza, cara aí, já viu que eu fui roubado lá e se aproveitou e roubou também, cara aí, não apaga nada não, fi, meu teu louco tá aí, ó, atende aí, atende aí, quando eu tava te ligando, você não atendeu agora que eu atendo, irmão? Agora que as ideias aqui, ó, é publicamente, que comigo é só assim, mano, vocês, família, vocês não sabem o poder que vocês tem, mano, que é só eu trazer as ideias aqui, que é resolvida, que aparece, que, mesmo a fitinha lá dos bagulhos do Alê, que nós já tá pra resolver também, entendeu? Eu só tava fazendo show aqui, mano, precisão, tá ligado? O outro também tava me cobrando lá, calmou, que eu não tô, eu não tô em prazo nenhum, entendeu? Calmou, nós já vai resolver, calmou, eu não peguei nada de ninguém, eu não tô errado em nada, eu não tenho que ter pressa, tá com pressa, filho? Calma, quem deve satisfação é vocês, né, eu? Que tá me cobrando, tá acelerando, calmou, tenho minha vida aqui, tenho minhas caminhadinhas também, filhão, entendeu? Pra tocar aqui, filhão, agora que, ó, você vê o poder que vocês têm, família, por isso que eu tô com vocês e espero que vocês estejam comigo, valeu? Tamo junto, vamos que vamos. Pegou o print aí, minha família? Não tem essa, não tem argumento? O cara falou, olha, tô vendendo show seu aqui, 3 mil, chego lá na cidade, o parceiro passa pra mim, que foi vendido a 5, passou pra trás, amigão, não tem argumento não, vem falar que se eu comi de graça, esse bagulho lá não comi de graça não, o contrato até descontou de mim, entendeu? Olha aí, o outro lá sumiu, não quer responder, entendeu? Eu fui pra lá pra cidade, diminui meu prejuízo, deu uma diminuída, porque ainda saiu no prejuízo, que é o seguinte, você levou 2 contas ainda do sinal, filhão, que ficou com você, e com certeza você não vai devolver, entendeu, filhão? Depois dessa, duvido você querer devolver meu dinheiro, duvido, o direito seu a um show foi vendido a 5, os dois show, um show foi vendido a 5 mil, o outro a 4 mil, o que você tem de direito aí, filhão, é 400 reais e mais 500 reais, que é 10%, filhão, entendeu? Não tem essa, agora o bonitão quer ganhar em cima, achando que você tá na onde, filhão? Tá lidando com o moleque é você, filhão. E eu também queria argumentar, que é o seguinte, negócio é negócio, eu vou entender meus caras contratantes aí, no final, na hora do cara me pagar, entendeu, que você tinha combinado com ele, que eu fui pra lá pra diminuir o meu prejuízo, né, que eu ainda saí no prejuízo, tem dois contas aí com você, com certeza você não vai devolver, enfim, os contratantes, sabe o que me falou no final? Contratante, olha, vou ter que descontar aqui seu gasolina, que ela levou você nos seus bagulhos, alimentação, que foi pagando aqui pro C, e é o procedimento, eu falei, desconta aí, amigão, só me dá o dinheiro pra vocês ir embora, tava dando meio dia, não ia ficando desamparado lá na cidade, quase, sorte que nós ia o corre, tá ligado, nós vivemos a parada, já parei o Uber pro meu celular descarregado, falei, amigão, não tem como nós levar na rodoviária, chegou lá na rodoviária em cima, tinha a última passagem, pra vim, se não sei, só ia ter passagem pra noite, falou, mira, não ia passar mó penha que vocês nem tá ligado, mano, mó penha que nós passamos nessa viagem aí, que nem vem ao caso, tá ligado, tava até fome esse cara aí, queria mandar 200 real pra nós comer, depois de ter insistido, rapaz, tem mensagem toda você aqui falando, oxe, vai ter que mandar, é, diária? Ô, amigão, você tá no funk hoje, é o primeiro show que você vende? Você é malandrão que não te conhece, filhão, você mesmo falou que já conhece, já trombou não é por aí, é, tudo da mesma lá, entendeu, não conhece tudo esses aí, ó, e é desses que nós gostam, entendeu, filhão? Queria nem mandar dinheiro pra nós, cara, não teve que tirar dinheiro do bolso lá, passando fome lá, filhão, tem tudo aqui os vidinhos lá no barzinho, comendo pastel lá, filhão, só acho que nós é o corre, filhão, não depende de ninguém pra nada, não, entendeu, e eu falei, vou pra cidade, que é o seguinte, você nem mandou o dinheiro todo, e eu falei, vou pra cidade, que é o seguinte, nós é o funk, não tá nem pra nada, nós sabe de onde nós veio, entendeu, nós sabe pra onde nós vai, fica tranquilo, vamos, rapaziada, com certeza tem tramóia, meus parceiros tá aqui, tudo acompanhando, sai com meus parceiros, meus parceiros tudo prova a minha, passou mó perreco, me perdoem qualquer fita, rapaziada, eu perreco aí, nós é o funk, nós sabe de onde nós veio, isso aí, isso aí pra nós é de menos, entendeu? Papo Red, cheguei na minha cidade, já sabia que ia ter tramóia, já sabia que com certeza você tava ganhando em cima, cheguei lá, troquei coisa, acabou, cheguei lá, os caras já abriam o jogo, já falaram, olha, é isso mesmo, papo, e outra foi descontado sim, tá, hotel, alimentação, gasolina que foi preciso, eu entendo meus caras contratantes aí, certo, da One Lounge, da Rocat, da Rocatime, Campo Mourão e Serandi, gratidão, meus contratantes, gratidão, minha família da região, obrigado por tudo, obrigado pela compreensão, correr pelo certo, família, não tem jeito não, errado, ó, ó, tá ligado, não tem muito futuro aí, tá ligado, entendeu, meus parceiros, vamos que vamos, chega de berreca aqui, né, só peieca, tá ligado, família, ó, o que for acontecendo comigo eu vou expor mesmo, entendeu, tudo que for acontecendo comigo é o seguinte, vocês não sabem a força que cês têm, cara, e outro tô com vocês, tio, e cês tá comigo, então vamos nessa, família, pra cima, que o diabo tira, Deus dá em duplo, vai mandar meu dinheiro de volta? Não vai, então, poucas ideias, amigão, tá achando que vai ficar por isso mesmo, passa, as outras patas vão ficar por isso mesmo? Criança, acho que a imagem que cês têm de mim aí, sem qualquer fita, papo reto, aquele, aquele menorzinho, que eu via vários bagulho, que passou por vários bagulho na carreira, ficou pra trás, tá lá nos clipes, nos vidinhos aí da vida, aqui agora é um homem, sujeito homem, sabe como é que funciona, sabe de onde não é vendo, sabe que é, tá ligado, entendeu, vai se acostumando que agora é desse jeito, certo, minha família, não vou perder meu brilho, não, minha alegria, minha felicidade, tá ligado, meu, minha loucura, meu, meu bagulho, minha essência, tá ligado, mano, meu personagem, o alien é muito, nós é isso aí, mas também nós é isso aqui, papo, nós é isso aí que cê tá vendo aí, família, nós cresci, tese de criança, criança é você, mas passa os outros pra trás, amigão, tá de brincadeira, fiel. Aí, aí, família, vou deixar o perfil dele aqui, e dá atenção lá, fiel, tira meu vídeo lá também, por favor, tá, o vídeo de contrato, por favor, dá uma humildade, se não tiver como também, não tira, já passei a situação, a pessoa já tá ciente, vamos que vamos, certo, e boa sorte não, conta com Deus, não conta com a sorte não, e obrigado, tá, vamos que vamos, que agora com nós é desse jeito, certo, minha família, obrigado por todo apoio aí, vamos que vamos. Ô, amigão, cê mesmo entrou em contradição aí, cê mesmo reconheceu o seu bagulho, sem, sem querer, tirei print antes que você apague, repostei o bagulho dele aí, família, acompanha o que ele marcou eu lá, ô, amigão, cê mesmo falou que não interessa o valor que cê vendeu, então cê acha certo, então fica ganhando em cima nossa aí, pra vocês é normal, né, vendedor que faz isso, é tudo argumento dos vendedores que faz isso, família, eu falei pra vocês, olha lá atrás, os caras é normal, então tá fácil, super faturar em cima da minha imagem, eu sou artista, amigão, cê quer ganhar mais do que o artista, faz as contas, quem quer ganhar mais aí, de quatro shows que cê ia vender, dois, quatro, seis, oito, quase dez mil real, louco, cê tá achando que cê tá aqui imundo, sabor, amigão, sorte que foi só dois shows, e que eu sou malandro, sou rapino, não tô de hoje, né, a primeira vez que aconteceu comigo, né, só que antes eu não expunha, só que antes eu não falava, mas enfim, nós tá no hoje, vamos tacar a marcha no hoje, certo, minha família, nós entendemos essas caminhadas, isso aí tu nós já sabe, entendeu, fui pra lá, diminuiu o prejuízo, ainda saí no prejuízo, ele ainda conseguiu levar dois contos, que não é direito, não existe, caralho, ganhar em cima, vendedor falou o que quer, esse bagulho não existe, por isso que eu falei, nós tá pra revolucionar, nós é revolucionário, nós vai parar que essas caminhadas é tudo, tio, tá vocês aí normal, fica ganhando em cima, fica super faturando em cima nosso, tá aí a passagem da volta que eu paguei, porque eu só fui com passagem de ida, lá pra mais de mil km, fui só com a passagem de ida, por quê? Porque eu sabia que ia voltar, família, eu sou funk, não é a primeira vez que acontece esse bagulho comigo na minha carreira, é como eu passei pra vocês, já passei por cada uma, que se eu for falar aqui, tem que sentar e é história pra contar, tá ligado, família? Então, não é a primeira vez que acontece isso, não é a primeira vez que eu vou só com passagem de ida, vou repostar aqui um post aqui, que eu lembro aqui, ah, é tudo em cima de prova, amigão, ou você acha que o errado vai prevalecer? Ô, amigão, tá, faz isso aí. Minha família, bora hoje pra nós aí, primeiramente, o papo tá dado, água não se mistura com óleo, certo? Quem for comédia, quem for pilantra, que tem um monte por aí, ó, já esquece o pai aqui, que o pai aqui é pelo certo, moleque bom, já passei por várias, vou me corromper não, filho. Água não se mistura com óleo, nem vem, papo reto, pra agradar mais ninguém, ninguém paga aqui as contas que tem de cara, ninguém vai colocar comida na minha geladeira, então o papo é um só, tio, não tem que agradar mais ninguém não, falou, tio, chega, só que é mais de querer ficar agradando os outros e ficar colando com quem não pai, entendeu? Me diga quem tu andas, que eu diria quem tu és, certo, rapaziada? Boa noite, encerrar esse assunto aqui, porque também você deve estar, como, saturado já. O que vocês acharam dessa parada que o Alê falou, mano? Deixa nos comentários, rapaziada. Também não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar todos, valeu? Deixa a sua opinião de vocês.